Quando você se depara que no kit da sua maquiagem você tem os extremos, tá na hora de você providenciar o meio termo. E pra resolver esse problema, sabe o que você precisa fazer? Uma alquimia. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Não tem jeito, a gente vai muito por impulso. Às vezes você encontra um determinado produto que você tava olhando, que você tava namorando, mas que você tem mais dois ou três em casa. E aí você descobre que você tá comprando sempre o mesmo tipo de produto, só variando a marca, e não está repondo aquele produto que vai ser o meio termo. Na base, isso é muito importante, porque nem em todo lugar vai valer você usar aquele rebucão, aquela maquiagem mais caprichada, aquela pele mais coberta. E nem em todo lugar vale você usar aquele BB Cream, com aquela cobertura assim muito suave, muito sutil, porque requer uma cobertura mais elaborada, uma maquiagem mais bem feita. A alquimia entra agora no momento onde você tem os extremos e você quer chegar ao meio termo. Pra isso eu vou mostrar pra vocês como que a misturinha pode te ajudar nesses casos. E se baseando nessa técnica de que você não precisa ter um de cada, mas que você pode aí trabalhar a alquimia e a misturinha, que eu vou te mostrar hoje que você pode pegar um BB Cream, uma base de alta cobertura e gerar uma nova base com uma cobertura média, média pra baixa, média pra alta. E também alterar a textura da base. E pra essa brincadeira eu utilizei esse BB Cream aqui, que é da Rubikissis. Ele é da linha Superfixo. E pra alta cobertura eu utilizei essa base aqui, olha, da Tracta. Ela é uma base de alta cobertura, ela é oil free e tem secagem rápida. E aí você pode observar que nós temos aqui produtos com características completamente diferentes e funções diferentes. Mas que quando a gente junta, ele pode sim te ajudar a te dar um acabamento diferenciado, pode deixar a sua pele com uma cobertura melhor, mas não tão carregada quanto uma alta cobertura. Da mesma forma que você pode utilizar o BB Cream com uma cobertura um pouquinho mais encorpada, se você fizer a dosagem do jeito que você quer fazer. Eu estou aqui com a cobertura já, e você vai dar uma conferida agora como é que eu fiz. Dá uma olhada. Então agora eu vou te mostrar alguns acessórios que você precisa ter antes pra gente estar fazendo aí essa misturinha. Se você tiver alguma superfície que você possa estar misturando, seria muito bom. A minha dica que eu dou é você pegar um CD velho que você possa utilizar a parte dele nessa parte colorida. Então aqui tem um CD que meu filho me doou. E o bom desse CD é que ele tem um furo no meio. Então é fácil de você segurar o produto aqui dentro, você manusear. Pra misturar esse produto eu utilizo uma espátula de metal, tá? Mas você pode utilizar um outro tipo de espátula, você pode usar de repente o cotonete. É bom que sempre identifique qual a quantidade que você precisa no seu rosto. Não coloca demais porque acaba estragando o produto. Nem você colocar muito pouco, porque senão você vai ter que fazer a medida de novo e pode errar na mão e de repente um lado do seu rosto ficar com um tom diferente do outro. Então eu vou colocar aqui uma quantidade. Como eu não quero uma cobertura muito poderosa, eu quero uma cobertura de média pra baixa, eu coloquei só uma quantidade pouquinha. Então olha, essa aqui é a minha alta cobertura e esse aqui é o BB Cream. É só fazer a misturinha aqui em cima do CD. Ó. A minha pele já tá pronta. Eu já passei o hidratante e já passei o primer. Então agora é só eu entrar com a base. Então ó, eu vou aproveitar o meu misturador e já vou limpar e vou começar a fazer a aplicação. Bom, eu fiz a aplicação e aí eu quero te mostrar, olha, como é que ficou. Esse lado que eu já tá, que eu já fiz a aplicação, tá vendo? Já cobriu todas as espinhas, as manchinhas e tudo. Ou seja, a minha mistura tá se comportando como uma mistura de média pra um pouquinho mais baixa, né? Ou uma média, talvez. E aqui, ó, nada. Minha pele aqui com tudo. Então dá pra gente ver a diferença, né? Que tá aqui, ó. Eu vou fazer a aplicação agora do outro lado e já volto. Feita a aplicação, vou te mostrar o que sobrou. Isso aqui foi o que sobrou do meu CDzinho. É uma quantidade que se eu precisar retocar um cantinho ou outro, é uma quantidade razoável. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje com dicas pra você facilitar a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. É simples, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.